É, é, é o vilão dos fluxo Te levando pro Mandelão Valia Natalina DJWF, tá, é o Rei Deus Ai, 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 meu peru Ai, 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 meu peru Valia Natalina, valeu Natalina No Natal te ta com o peru Do ano novo te ta com o pau No Natal te ta com o peru Se você gosta, cê gê vem se chamas amiga, ela se cala pra senta no palco Anota, 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 anota o like Valeu Natalinha, DJ DJ de Copit Só matemão Só matemão Só matemão Valeu Natalinha Baureu Natalinha No Natal, de Itacanpiru Do ano novo, eu te taco o palco No Natal, de Itacanpiru Do ano novo, eu te taco o palco Se gosta CGMC, chama as amiga Ela se cala o que tinha Pra sentar no palco Ai, 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 ai,she tiveram Anota, 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 anota o laio colácio